Para nós é muito claro que o sistema prisional da forma como ele está, a lei de execuções penais da forma como ele está, ela não está promovendo o seu papel, ela não está fazendo aquilo que deve ser feito do ponto de vista de dar a pena adequada a quem cometeu infração, que tenha o rigor, sim, da pena, mas que tenha também aquele poder de ressocialização. É muito comum nós vermos hoje no Brasil o aumento da criminalidade e a sensação de que não há uma punibilidade, uma punição adequada. E esse bandido que é retirado por uma pena quando dá sua execução, ele retorna à sociedade e muitas vezes mais bandido do que no momento que ele entrou no sistema prisional. É essa a nossa intenção, é promover, é fazer uma legislação que realmente ressocialize, que reintegre o cidadão à sociedade e que também tenha o caráter punitivo, que busque dar a sensação da sociedade que para aquela pena, para aquele crime, existe uma pena e que essa pena, ela de fato corresponde ao tamanho do crime.